Então, a gente ainda tem que só pensar um pouquinho qual é o nicho de trabalho que a gente quer usar, tá? Só prestar atenção. Na hora que a gente está adquirindo, se às vezes não tem o mesmo nome, por exemplo, os papéis da Archa, às vezes vai estar escrito assim, Archa Watercolor, Archa de San, que é para desenho. Então, às vezes vai estar bem escrito o nome grandão da marca e embaixo, em um ladinho, vai estar escrito alguma especificação que ele é para o aquarelo ou é para o desenho. Tem papéis até para acrílica, para pintura a óleo. A gente também vai ter esse tipo de técnica, né? Sendo feito sobre papéis. Então, prestar atenção na hora de comprar, porque algumas marcas também produzem esse tipo de trabalho. Mas quando a gente está, por exemplo, pensando num papel para tinta a óleo, ele não vai receber bem a aquarela porque ele tem uma área um pouquinho mais encerada, ele tem uma característica diferente para receber a tinta a óleo, enquanto os nossos papéis de aquarela tem outras características para eles poderem ter uma absorção interessante para a nossa técnica. É por isso que não é qualquer papel que serve para qualquer coisa. Então, as marcas têm essas produções, né? Elas vão estar dizendo para a gente que tipo de papel é compatível com certos materiais e técnicas. E aí Legenda Adriana Zanotto